Opa, opa, opa O que eu quero é samba Esse samba que é missa de maraboto e universal É samba de preto velho, é samba de preto duro Mar destinada, o samba como um missão tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Esse samba que é missa de maraboto e universal Samba de preto velho, samba de preto duro E mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, tudo que eu quero é samba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado.